Começar o vídeo aqui com o nosso irmão Isaac Newton Isaac de Jesus, né? Como dizem os mais íntimos E tem que ser com o que? Com um barba Um bar e um 3x6 só, vai Suave, ó Boi, o barzinho tá ficando na base Vamos ver, vamos ver o 3x6 Valeu não, boi Valeu não por quê? Boi, roubou, boi Tu tá ligado? Boi, Isaac, ele dá o 3x6 e quer roubar a força, boi Pera aí, pera aí, é um bar e o 3x6 Não é só o 3x6 não, é Oxi 3x6 é original Ó, é pra iniciar o vídeo da melhor forma possível Vai, agora o 3x6 não, origem Aí, ó Boi, tu vai lapidando esse teu 3x6 pra ficar de base Pra tirar esses pulos aí, boi Vou mandar outro, pera aí Mas esse foi bom, esse foi bom Aquele 3x6 foi melhor, o outro O outro foi melhor, mesmo Aê, boi Agora? Na delta, vamos lá pra delta agora Pra delta agora Pra Isaac mandar esse 3x6 E lembrando, olha Lembrando não, né Hoje eu vim andar de casseta Como é que se eu tô de casseta, boi? Fui esperando chegar a reposição aí do cubo Aí botei por enquanto as molinhas Só por enquanto Aí com as molinhas vira casseta, né? Mas não troquei o cubo não O mesmo cubo ainda Dá pra melhorar, hein? Boi, no replay instantâneo As pessoas vão ver que a roda atrás Ainda caiu na quina, tá ligado? Agora vai ser um passando de verdade Ó, ainda tá caindo na quina Um pouquinho, boi Na linhazinha aqui, ó Não caiu bem na quina Ainda mais ainda caiu em cima da linha Dá pra mandar um passando Melhorzinho Aí sim, boi E aí, Galego Vai mandar o 3x6 não, Galego? Galego, será que o Galego sabe o 3x6 Betinho, boi? 3x6 Betinho? Eu tô igual a Jota Se você pede e eu tô É o que? Eu não entendi foi de nada, boi Avali qual é o melhor De Isaac ou do Galego Eita, Clé, boa Ah, suave, boi Ó, o do Galego Ele não gira que nem o teu Mas passa mais do que o teu Tá ligado? Tá ligado? Pode ver O do Galego Ele vai mais pra frente Só que não gira tanto Igual o de Isaac e Newton Já o de Isaac Ele gira bem certinho Só que meio que Fica parado assim no Austin Lembra muito o 3x6 de Rick Mas o de Rick ainda é pior, né? Olha Aí foi, viu, Isaac? Esse foi a rige Caraca, eu achei o Galego ia cair, boi O Galego puxou com força esse, viu? Mano, eu disse que o de Jordan O de Jordan não O de Isaac e o do Galego Foi melhor do que o de Jordan É verdade? Com certeza, velho E tu achou o quê? Foi um 3x6 É... 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 Nozinho Ó, é a verdade É que muita gente ainda não gosta de Jordan É, é isso, Galego? Eu gosto de Jordan Eu também Gosta, né? Mas cada vez Jordan Tá sendo mais amigável aí, bó Vai, Thiago Manda o 3x6 lá também Caraca, eu faço isso aí Barrar o Galego e Isaac Vai que sai um trem de abertinho Ai, nossa Corta Os caras atrapalharam o cara, bó Ficaram falando merda aí Vai, Thiago Ah, os caras vão ficar calados Homem Então não vai não Deixa quieto Ó, Jordan Cadê o 180, Jordan? 180? 180? 180? Bora Bora, pra pegar esse 180 Tem que treinar, né? Fácil, Galego Vai, Galego E o hard? E o hard? Eita, bó Vai ter que ser hard Galego, pegar um hard aí, bó De prima, bó Uia Ei, ó Ah, bó Como é bom Ah, vai que te rear, Galego Eles viram esse fake logo Bora, pra pegar um Deixa fake andar Deixa fluir, Galego Tô seu pé, bó Quebrou o pé aí, bó Estralo da muleta Agora sai, ó Bó, quando eu digo que sai, sai É É só eu falar que sai, Otá Deixa eu dar o cacete, bó Será que eu mando full cap de cacete? Comenta, hein Vai tu, vai tu Um nole basuita ali, ó De trans Come Vai, vai, vai Deixa eu mandar um de base Depois eu mando tudo Vai De novo no cotovelo, bó Aí gosta de cair de cotovelo no chão Já cai de todo jeito, mano Ainda vai? É, repeta Aí foi, mano Era porque tá rindo muito rápido Foi devagarzinho e saiu Primeiro altão assim que eu mandei Altão, bó É, dois metros e trinta Só os próximos Falta quem aqui, ó Falta o quem? Ropinho, homem Só o Robinho, né, não? Manda um beijo, um beijo E aí, ô Que era um trem E aí, porque não mandou Ih, vai ter que mandar com aerobá, bó Galego não gostou não, bó Não, é porque estavam falando mal do grupo de outra pessoa Não, homem, vai Galego disse que foi porque o fake foi feio E agora, valeu, Galego? Se o Galego disse, né, tá deito Tudo de prima Tudo de prima O Galego quer outro, vai, Isaac Descansa um pouco Isaac, era para dar logo Era um 3,5 de drop aí Faz igual a tampa Se me raspando Respira Gordinho gostoso, ó Gordinho gostoso Como é de se para churro É que depois virou churro Ele mandou outro agora sem gravar Vai ter que repetir, bó Mandou o melhor e saiu da rampa do 180 Vai Isso aqui agora vai ser a melhor, bó Ah, bó É o que, Galego? Galego, a gente tá melhor do que o de Jordan, ó Tá, Galego? É qualquer um que manda assim, não Pois é que não quer competitividade, não, bó Mas os caras querem, tá ligado? Ei, Jordan, tem que voltar, viu? Olha, Jordan vai chegar a bike dele hoje A bike não, né? As peças Ele vai montar a bike e vai voltar Ah, não Esse cachorro pegou, bó Sem gravar E agora tá aí Nem dizer nada Ae, boy Ia que ser esse, bó Comenta, compartilha e se inscreve no canal Ae, boy Acabou o vídeo Bom, os caras querem se drogar aí, bó E aí, Max Trito, a gente patrocina a gente aí, ó O negócio é tudo é Max, né? O Galego tá doido pra morder aí, Max Ei, boy, saudades de Max, boy E Max querendo você de volta, Max Nossa, o Galego já tolou no meio a rapadura E aí, o Cibó, que é isso, hein? Vamos arranque isso daí, ó Pra gente ver E aí, o Cibó, olha aí Ixi, meu lá, tá botando da venta E aí, poxa, é ruim, né, não, Galego? E aí, o Cibó, parece um... E aí, o cara tá se drogando, bó Parece um drops E aí, o Cibó, bó 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 É, ué, isso é rápido mesmo É, eu comei uma bosta e machucado, bó Chamando... Chamando o Galego de macaco, bó Pesado na merda É, é boa, vamo, aqui é boa É o melhor do Natal? É, sim Deixa eu mandar um ipa aí, pra ver se é boa, amigo Ué, tá linda, vamo aí Tá desconcentrando, Tobias Caralho, esse Galego tá fazendo bosta, bó Ué, não é que é mais difícil É que eu não sou acostumado com bike leve, bó Agora sai, bó Ei, oce Ei, oce, bó Ei, oce, bó Você não tá gordo, bó Homem Se eu não pegar agora, eu desisto Quando eles são eram mais magros, eles são me pegavam mais fácil Era mesmo Ei, oce, bó Demorou, mas saiu Melhor bike de Natal Comenta, hein, mais cara Essa é boa, de verdade Tá chegando o cubo, hein Ei, oce, tá meio pertinho Chegando o cubo, é letário tirar essa poiqueira daí Se eu não gostar, bó E se eu não gostar, tá ligado, né Se não gostar, por que, ô Vai salvar? Não, o meu tá salvo, bó Olha Caceta Caceta A gota é certa, hein, meu amigo Vai E aí Manda outro com o cubo Que vai gravar a saideira Porque ele vai pro culto agora Rezar Rezar não, orar, né Me desculpa Perdoe Mas vai gravar uma minha antes, bó Porque o cava tem que fazer pra receber, né, bó É verdade, tá vendo Desculpa aos católicos Desculpa aos católicos Eu respeito a todos, bó Eu respeito a todos Comenta se a gravação do Isaac é boa, bó Vai ser pra finalizar o vídeo, hã A única coisa que você não pode É derrubar o celular Então segura ele firme Não segura assim igual o povo Como é que doido, hein, meu amigo? Essa não Vai Ei, ô, você vai de primeira, viu Chama Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Eu peguei assim, meio cagado Porque Isaac tá atrasado, né Obrigado e a parte sem ouro Mais difícil, viu Dá like, se inscreve, comenta, compartilha Mais um vídeo, uma rondola